E agora Ele vai passar em nosso meio abençoar E agora Ele vai passar em nosso meio abençoar Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta Ele quer trabalhar no seu lar Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta Ele quer trabalhar no seu lar E gritar meu esposo Mas não pra todo meu filho Eu vejo a vitória pra você Volta pra mim em sua lenda Volta pra mim em sua vida Volta pra mim em sua lenda 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 Aleluia! É sua superação, é sua presa! Oh! 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 Tu acontece o seu os redis! Porque a vida começa o seu cor A vida se luta Praença do seu convite A vida se luta 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 Nossa! Se fronteira Se você chora, se você chora Vem, no ande, vem, caixinha com você Se você chora, se você chora Vem, no ande, quem, caixinha com você A luta do Senhor, a luta, a luta Ele é o abençoador A luta, a luta A luta do Senhor, a luta, a luta Ele é o abençoador